Você sabia que foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quem nos ensinou a fórmula batismal? Vamos conferir nas Escrituras? Mateus capítulo 28, versos 18 e 19 E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo É-me dado todo o poder, no céu e na terra Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Quer saber mais? Acesse o nosso site, o link está aí na descrição www.icp.com.br